O desafio de chegar cada vez mais longe, cada vez mais alto. O primeiro recorde de salto com vara registrado é de 1896, durante as primeiras Olimpíadas dos tempos modernos, em Atenas, na Grécia. 3 metros e 30 centímetros. A vara usada no salto era de bambu. Desde então, o homem vem buscando incessantemente aperfeiçoar as técnicas e ferramentas para a evolução esportiva. Em 1957, a vara de bambu dá lugar a de alumínio. Uma nova marca é alcançada, 4 metros e 78 centímetros. No mesmo ano, a vara de alumínio é trocada pela de aço e o recorde sobe para 4 metros e 80 centímetros. Com a vara de fibra de vidro que surge na década de 60, os atletas conseguem maior flexão e impulsão e ultrapassam a barreira dos 5 metros. Em 1994, o inimaginável. O ucraniano Sergei Bubka salta 6 metros e 14 metros. O recorde ainda permanece e o homem continua buscando instrumentos para se superar, a qualquer momento, porque nada é impossível. Isto é evolução. Evolução.